Quando nos chegou a informação, através da Justiça Federal, de que estaria havendo um desvio de recurso oriundo do SUS, logo de atribuição da Polícia Federal e de competência da Justiça Federal, nos chegou também a informação que também estaria, conjuntamente com o esquema que desviava recurso do SUS, conjuntamente teria desvio de dinheiro do Estado de Rondônia, através de algumas empresas que trabalhavam para o Estado de Rondônia e essas empresas prestavam serviço mais de forma específica a Sejus, a Secretaria de Saúde e ao Detran. A partir daí, teve que haver um desmembramento. A Polícia Federal, em princípio, seguiria com as investigações para cuidar do desvio do dinheiro público federal e o Estado teria que cumprir a sua investigação com relação ao desvio do dinheiro público estadual. Foi solicitado ao Ministro da Justiça que a Polícia Federal desse continuidade a toda a investigação, para que pudesse, em cooperação com o Ministério Público, levantar os desvios que estavam ocorrendo com os recursos públicos estaduais. E foi onde essa operação foi sendo formatada e desencadeada até chegar o dia de hoje, aonde os líderes dessa quadrilha, dessa organização criminosa, acabaram sendo presos. Essas empresas, elas prestavam serviço ao Estado e com a colivência, com a participação, com o conlui de vários servidores do Estado, muitos deles hoje presos, outros tantos afastados de suas funções públicas. Essas empresas, elas eram favorecidas e beneficiadas através da participação criminosa desses servidores, beneficiando indevidamente os seus proprietários. Dentre essas empresas, já se tem indícios que duas delas são de propriedade do presidente da Assembleia. O deputado Walter Araújo é considerado o chefe da quadrilha desse esquema, inclusive ele foi autuado em flagrante por isso, desse quadrilha em que desviava dinheiro. Havia, por isso, havia um loteamento, a gente diz loteamento das licitações, de modo que aquelas empresas, as quatro empresas que foram citadas aqui, essas quatro empresas estavam sempre ganhando, renovando, e os outros funcionários, por isso que tenho vários funcionários de vários órgãos, eles trabalhavam facilitando que esse dinheiro fosse facilmente depositado na conta, aprovava aparecer sem estar devidamente correto, então havia um esquema de favorecimento, de modo que o dinheiro depois era desviado e voltava para a quadrilha.